O país precisa de uma estratégia que atrai investimento para criar mais e melhor emprego. Para isso, propomos retomar a reforma do IRC, reduzindo-o de 21% para 18% até 2019, para atrair a criação e fixação de empresas. Propomos apoiar as pequenas e médias empresas no acesso ao financiamento. Propomos uma administração tributária mais simples e clara na relação com os cidadãos e empresas. Propomos rigor na execução dos fundos europeus, para que sejam dados às melhores ideias e aos projetos que criem mais e melhor emprego e façam crescer a economia.